Um encontro entre a Universidade e produtores rurais para compartilhar conhecimento. Foi assim o Dia de Campos sobre Floricultura, realizado no dia 27 de outubro no interior de Santa Maria. Uma parceria do projeto Flores para Todos, da UFSM, com a Emater. O evento teve três estações técnicas e duas vitrines tecnológicas. As três estações técnicas foram sobre estátice, espécie introduzida no projeto Flores para Todos em 2020. Girassol de corte, onde nós temos aqui uma réplica do ensaio brasileiro de girassol. E também foi introduzido em 2021 no projeto Flores para Todos. E a grande novidade do Dia de Campos foi a apresentação do ornitogalo. Uma nova flor que quase ninguém conhece e que será a próxima flor do projeto Flores para Todos. Além de aprender sobre o plantio, manejo e colheita das espécies, o público pôde visitar vitrines tecnológicas e conhecer mais sobre arte floral e produção de arranjos. Fabiana atua no ramo das flores há um ano. Ela aproveitou o Dia de Campos para qualificar o seu trabalho. O conhecimento não ocupa espaço. O cultivo das flores trouxe para mim o interesse de produzir arranjos. E com ele, aumentar ainda mais o que a gente tem da renda, porque a gente não vende só a flor agora. A gente também vende o arranjo, vende o buquê e tudo sob encomenda e em feiras também. Um campo colorido como esse mostra que as flores já se destacam como uma alternativa de renda para as famílias rurais. Aqui na propriedade da família Causo, onde foi sediado o encontro, o objetivo é colher cerca de 4 mil maços na safra deste ano. É uma planta simples, que não exige nada, não exige insumo, não exige muita coisa. Então é bem mais prático para lidar com isso aí. Por isso que eu estou nesse ramo. A gente vai tendo mais conhecimento, a gente vai conhecendo mais pessoas, se comunicando, trocando ideias. Um tem uma ideia, eu tenho outra. E aí a gente vai chegando num ponto mais criativo. O projeto Flores para Todos iniciou em 2018 e já alcançou cerca de 300 famílias rurais em 16 estados brasileiros. A iniciativa também promove ações em 45 escolas do campo. É uma situação muito grande estar trabalhando em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria, agregando muito conhecimento para os nossos jovens, para os nossos alunos. Um trabalho feito a muitas mãos, que coloca pequenos produtores em contato com novas tecnologias e modos de fazer. A gente pode compartilhar com o agricultor o que a gente desenvolve na universidade e trazer aqui na ponta para testar a funcionalidade disso no dia a dia do agricultor, trazendo mais renda e mais oportunidade para os nossos agricultores. É fundamental, tu vê a realidade do produtor, tu não está só com a base, só na teoria lá. Tipo, na teoria dá tudo muito certo, mas aí a realidade do produtor é totalmente diferente, então é muito importante. O Dia de Campo também apresentou resultados, com o lançamento do livro Estatice, Cultivo e Arte. A obra reúne quatro anos de pesquisa da equipe Fenoglad. O Dia de Campo também apresentou resultados, com o lançamento do livro Estatice, Cultivo e Arte.